Eu continuo a ver grandes trabalhos de jornalismo e a ver cada vez mais exemplos de pessoas que têm uma intervenção e têm uma atualidade e também com estes novos meios têm uma capacidade de colher testemunhos e construir histórias muito mais atuais e muito mais impactantes e mais ricas. Portanto, também os jornalistas têm eles próprios uma forma de se munir com peças, com informação, com testemunhos muito mais fáceis e muito mais atuais e de chegar e de ir buscar a realidade de uma forma muito mais rica. E há excelentes exemplos na televisão de investigações a nível social que suplantam e antecipam questões gravíssimas que depois a polícia, os tribunais vão atrás para resolver. E infelizmente em Portugal, nos últimos anos, temos sido brindados com vários exemplos até ao nível da corrupção que corroboram isto que estamos a dizer. E outros, mais haverá que já se viu algumas peças que apontam nesse sentido. Portanto, mais uma vez, a questão legal e a questão regulatória sempre para ir atrás. Porquê? Porque a forma como hoje se consegue construir conteúdo, se consegue antecipar, se consegue ler a realidade e descobrir algumas coisas que não estão conformes mas é muito mais rica, é muito mais diversificada, há muito mais fontes, há muito mais forma de colher e replicar e passar aquilo que está a acontecer. Ao nível político, eu penso que o problema não é dos jornalistas, o problema é mais dos políticos. Mas eu penso é que aquilo que eu assisto é que, de facto, a nossa escola política tem vindo a ser pouco bem seguida. E os exemplos não são a lidança, não me prima pelo exemplo e pelos valores. Há um desocupilamento. E depois, do meu ponto de vista, aqui é uma análise muito pessoal, acho que falta um sentido de estratégia e uma visão para o país. Os vários políticos, aquilo que falam, são dos casos. Infelizmente são muitos, portanto, tem muito com o que se entreter, não é? Andam muito atrás da atualidade, andam muito atrás de comentar o caso de hoje, as eleições deste ano, as eleições, a sua agenda política imediata, as suas guerras, seja interpartido, seja entre partidos, seja novos partidos, seja... Portanto, há uma proliferação de assuntos e falta um propósito, falta uma visão estratégica, falta uma missão, uma visão para o país. E também há um vazio ideológico, não é? Porque, hoje em dia, antigamente havia essa clivagem, ou havia essa bidiracionalidade, e depois outros que faziam um bocadinho o território entre a esquerda e a direita. Hoje em dia, a esfera política... Aliás, são os novos partidos, que vêm depois ter um papel decisivo, em que a ideologia até nem é muito clara. Hão sim umas causas, mas ideologicamente não têm nenhum mantra, nenhuma bíblia que se possam agarrar como sendo aquele o seu... A sua ideologia, o seu universo, os seus princípios, agarram-se algumas causas que têm atualidade e depois têm um papel decisivo, não é? Portanto, eu acho que a vida dos jornalistas e a vida do meio noticioso nesse território está dificultado também por esta questão, porque é muito atrás do agora, não vive-se muito o imediato. E não há aqui uma noção que seja mais empreendedora, que seja mais envolvente, que seja mais visionária. Eu, pessoalmente, é isso que sinto. Eu não vejo, sinceramente, é a agenda que menos acompanha, a agenda de política nacional, que é muito vazia de conteúdo. E aí